Bom, só uma explicação sobre o vídeo de hoje, porque eu acabei fazendo um tutorial e foi meio que diretão e não teve uma explicação óbvia e objetiva. Literalmente o PayPal liberou uma promoção e provavelmente pra você que já tem uma conta no PayPal recebeu um e-mail falando que você ganhou um desconto, né, um cupom de 50 reais em seu saldo do PayPal. E é literalmente duas promoções, uma de 50 e outra de 25, totalizando 75 reais. Agora o porquê que eles fizeram isso? Literalmente pra conseguir novos membros dentro da plataforma do PayPal, sendo assim novos clientes, etc. E pra quem já utilizou o PayPal sabe que as taxas lá são totalmente absurdas. Então pra eles conseguirem esse dinheiro, eu acho que foi de boa pra eles. Porque se eu não me engano, eu acho que até 10% de taxa, eu não sei qual que é a porcentagem exata. Mas pra quem já usou o PayPal, deixa aqui nos comentários. É bom ou ruim? Só sei que tem muita taxa, né? E literalmente eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ensinar vocês a esgatar esse saldo e como você pode utilizar pra comprar o seu Minecraft ou até mesmo pra você comprar um Discord Nitro ou algo do tipo. Beleza? Então esse vídeo tá sendo feito pra ensinar você e como você pode pegar esse saldo. Beleza? Sem você ter cartão de crédito, sem você precisar ter saldo de fato, ter dinheiro, você vai conseguir pegar esse saldo e utilizar. Lembrando que você pode utilizar pra qualquer coisa que utilize a plataforma do PayPal. Por exemplo, o Discord Nitro, você pode utilizar o PayPal pra fazer o pagamento. Então você vai conseguir fazer bonitinho. O Minecraft é a mesma coisa e outras coisas também, né? Qualquer outro jogo que você queira colocar aí tipo V-Bucks e tal, você tem o PayPal pra você colocar lá. Ele vai funcionar perfeitamente. Então basta ter a função do PayPal, você vai ter esse limite de R$75,00 pra estar utilizando. E vocês vão ver no vídeo de hoje como que vocês vão conseguir. E antes de qualquer coisa, eu quero saber de vocês. Vocês já sabiam dessa promoção? Vocês já tinham pegado ela? Lembrando que eu vou ensinar vocês, mesmo passando da data, né? Porque ele tem uma data limite. Literalmente eu vou ensinar você a conseguir mesmo assim pegar essa promoção. E vocês vão ver o decorrer do vídeo aí. Que nem eu falei pra vocês, esse início aqui foi mais só pra dar algumas explicações mesmo. Porque eu tinha acabado esquecendo de explicar o porquê que o PayPal fez isso, etc. Outra coisa que é muito importante falar pra vocês. É pra você que ainda não tem o Minecraft original, que é o foco principal aqui do canal. Ou pra você que quer ganhar picks, quer receber outras coisas. Literalmente eu faço lives na maior plataforma de streaming do mundo. A gente tem mais de 200 mil seguidores lá. E literalmente você pode deixar as lives abertas pra ir acumulando pontos. Esse ponto você vai acumulando normalmente. Tipo, literalmente deixando a live aberta. Você vai acumulando os pontos. E depois você pode trocar em Minecraft, capa no Minecraft. Você pode pegar picks. Você pode pegar uma variedade de coisas. Apenas deixando as lives abertas. E caso você tenha Amazon Prime, você pode vincular na maior plataforma de streaming do mundo. E literalmente dar um subzão de graça e receber várias paradas instantaneamente. Então vale bastante a pena. O link tá na descrição. Então comece a farmar. E é isso, galera. Esse vídeo aqui tá muito insano. Eu espero de coração que vocês curtam também. Mas antes de qualquer coisa, bora lá pro vídeo. 2022, ano de Minecon. Eu acredito que todos vão receber uma capa. Por falar em Minecon, você utilizando o código secreto Minecon no site roxo, você concorre a um mouse gamer. E além, é claro, de ganhar um bônus de points. Ou seja, você já começa ganhando. E se você quer ganhar essa capa, obviamente você precisa de Minecraft original. Então se você quer um Minecraft original, acessa o link da descrição e comece a deixar as lives abertas pra você ganhar pontos. E acabar trocando em Minecraft, capa do Minecraft, mouse gamer e até mesmo um PC gamer. Link do site e do formulário pra você participar do sorteio do mouse na descrição. Eu vou tá explicando aqui pra vocês agora e mostrando na prática como que faz pra você conseguir saldo no PayPal pela promoção que eles mesmos fizeram oficialmente do site do PayPal. E com esse saldo você pode adquirir Discord Nitro, Minecraft original e qualquer outra coisa que você pretende pegar aí, beleza? Lembrando que eu vou deixar dois links na descrição que são duas promoções diferentes que o PayPal fez. E pra quem já tinha uma conta no PayPal, provavelmente recebeu um e-mail falando sobre isso e tudo mais. E acabou conseguindo, beleza? E hoje eu vou tá explicando o porquê que eles fizeram isso. Foi um puta marketing e uma puta, digamos assim, foi... Desculpa eu falar a palavra, rapaziada, mas foi muito, muito foda mesmo o que eles fizeram. Eles conseguiram muitas pessoas novas utilizando o meio de pagamento PayPal. Mas eu vou tá deixando o link pra vocês aí na descrição, que é esse link aqui. E como vocês podem ver aqui tá escrito online, né? PayPal online. Aqui é o site do PayPal, como você pode ver é a própria URL aqui do PayPal, o PayPal oficial, né? É paypal.com, o site oficial do PayPal. E aqui ele tá explicando, né? 50 reais de desconto para compra com o PayPal. Lembrando que não tem limite, tipo, ah, você não precisa comprar algo mais caro de 50 reais pra receber 50 reais de desconto. Não, você pode comprar algo de 25 e sobra mais 25 pra você conseguir pegar outra coisa. E você não precisa ter saldo, você não precisa ter cartão, você não precisa de nada. Você só precisa ter uma conta no PayPal. Outra coisa também, é muito importante que você aceite aqui os cookies do site do PayPal, né, rapaziada? Aqui são algumas informações que é necessário que você tenha que saber, beleza? E bom, ele voltou aqui pra página e tal, e aqui vocês vão conseguir ler junto comigo pra você entender um pouco mais. Você acaba de ganhar um cupom de 50 reais para compras de qualquer valor no PayPal. Clique em salvar oferta, utilize o login e assine a sua conta PayPal que oferecerá e estará disponível na sua carteira. É simples assim, galera. Você vai ganhar 50 reais na carteira PayPal. Essa é uma oferta válida somente para titulares de contas PayPal Brasil, que receberam diretamente do PayPal o e-mail correspondente a essa promoção. A oferta é válida até dia 30 de setembro de 2022. Bom, como vocês podem ver aqui, a data é 30 de setembro de 2022. E a gente já está aqui no mês de outubro, né? Exatamente dia 14 de outubro. Mas calma, você já vai entender o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. E sim, tem como você resgatar ainda mesmo depois da data, beleza? Termos de condições. Aqui eles falam, né, alguns termos e tals. E aqui ele vai explicar como que funciona. Como resgatar? Clique em salvar oferta para salvar a oferta na carteira, na sua conta PayPal. Ela será aplicada automaticamente na próxima compra. Você pode alterar essa configuração na sua conta. Acesse a loja online e finalize a compra com o PayPal e a oferta será aplicada. Como funciona, rapaziada? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, como você pode ver, eu tenho dois links aqui de ofertas, né? De R$25,00, fechou? E de R$50,00, totalizando R$75,00. Então, mano, vale bastante a pena, né? Meu humilde opinião. E, mano, literalmente, aqui você vai estar clicando em entrar. Tipo, quando você vem para essa aba do PayPal, você vai estar clicando aqui em entrar e fazendo o login com a sua conta PayPal. Eu vou fazer o login com a minha aqui rapidamente e só um pouquinho. Pronto, fazendo o login aqui, galera, como você pode ver, já está aqui a minha conta. Você vai clicar aqui em aceitar os cookies. E você vai dar um F5 aqui nessa página. E você vai estar clicando aqui em minha conta. Automaticamente, mesmo você não tendo a opção, ele já vai estar ativando para você. E como ele explicou ali próprio mesmo, essa conta aqui minha está zerada para justamente fazer esse vídeo aqui para vocês. E como ele realmente explicou ali, ele só vai estar sendo feita a ativação na hora da compra. Então, tipo, ele não vai vir aqui para a sua carteira, aqui e tudo mais, fechou? Então, na hora da sua compra, ele vai estar disponibilizando esse saldo, digamos assim. Beleza? Bom, feito isso, o que você vai fazer? Ah, só deixa eu pegar aqui o de R$25,00 também. Deixa eu dar um F5 aqui. Clicar em minha conta. E pronto, né? Eu acho que já vai dar aqui, vai carregar bonitinho. E daí a gente já vai conseguir fazer a boa para vocês. Mas de qualquer coisa, eu quero vir aqui em atividades para mostrar para vocês que nos meus últimos 90 dias não tem nada, fechou? Então, não tem nada aqui nos meus últimos 90 dias, fechou? Então, eu tenho um saldo de R$75,00 para estar utilizando aqui com a promoção do PayPal. Agora, eu vou estar acessando aqui o discord.gg, beleza? Você vai estar acessando aqui a plataforma do Discord. Eu vou estar acessando aqui com uma conta que não tem a Discord Nitro. Bom, já fiz aqui o login na minha conta. Bonitinho, como vocês podem ver. E já está aqui, né? Você já consegue ver. Já está funcionando aqui perfeitamente. E agora, a gente vai estar mostrando para vocês aí como que funciona para você conseguir aí o seu, digamos assim, o seu discord. Fechou? E outras coisas também que você pode estar pegando. Se for o caso do Minecraft, você consegue também. Enfim, eu vou estar mostrando aqui para vocês agora como é que funciona. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer. Está acessando aqui a parte de configurações. vindo até aqui em Nitro. E você vai estar selecionando aqui a opção de dar Nitro. Cadê? Cadê? Subscriber Nitro. E você vai estar selecionando aqui a opção de um mês mesmo, que é R$24. E vai estar selecionando aqui a opção de PayPal. Sendo assim, ele já vai captar aqui a sua conta. Eu vou colocar na segunda tela aqui para ver se não vai passar nenhuma informação. Né? Pronto. Aí, rapaziada. Aqui já vai aparecer bonitinho. Aqui, ele vai estar aparecendo dessa maneira aqui. Você tem um saldo de R$75 disponível em promoção. Usar saldo de desconto. Que é aquele saldo que a gente conseguiu lá pelo site da promoção. Bom, eu não sei até quanto que vai estar funcionando isso. Então, eu aconselho você estar utilizando. Você vai clicar aqui em usar o saldo em promoção. Ele já vai voltar aqui para o Discord. E já vai estar fazendo aqui a ativação perfeitamente do seu Discord Nitro. Bom, galera. O vídeo de hoje foi esse. Bem simples aqui para mostrar para vocês como que você pega essa promoção do PayPal. E gastar com qualquer coisa. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. É nóis. Valeu. E fui.